A participação agora do Jota Nobre, que fala da Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alô, Jota Nobre, bom dia. Olha, bom dia pra você, Luciano Seixas. Bom dia pro ministro, Castão Veiro, do turismo. Bom dia, Jota. Eu tô observando que o Nordeste tem sido realmente, a nível do país, a região mais procurada, uma das mais procuradas. O Nordeste tem belas capitais, tem muito sol, tem muita praia, e isso é muito convidativo. Para que o turista venha visitar. Agora eu pergunto, em relação ao turismo no interior, a interiorização do turismo, quais seriam as medidas adotadas pelo governo, os projetos, para que tenhamos a nível do interior também a presença, a visita dos turistas? Olha, Jota, há uma preocupação, sim, eu falei anteriormente, repito pra você, a questão dos aeroportos regionais, que vai, de certa forma, a existência desses aeroportos possibilitará, com certeza, um maior conforto para o turista se deslocar para não capitais, por exemplo. E esses aeroportos regionais, alguns já estão sendo construídos com apoio do Ministério do Turismo, outros estão sendo reformados, a estação de passageiro construída, a pista aumentada. Portanto, há uma preocupação também com rodovias, rodovias sendo duplicadas, recebendo sinalização turística, e o Ministério está incentivando esse turismo entre estados próximos. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, enfim, apoiando através de campanhas de divulgação, e, acima de tudo, volto a repetir aquilo que é o grande projeto do Ministério, a sua grande prioridade, que é financiar obras de infraestrutura nessas regiões que consolide o turismo a médio e a longo prazo. Jota Nobre, alguma outra pergunta para o Ministro do Turismo? Olha, Luciano, na verdade, eu não queria agora formular uma pergunta. Eu queria formar um convite, fazer um convite ao Ministro, a você, Luciano, porque Mossoró fica entre duas capitais, Natal e Fortaleza. É uma cidade que mais cresce, é uma cidade que mais cresce a nível de nordeste, é uma cidade bonita. E falando da interiorização do turismo, nós temos aqui o Memorial da Resistência, uma coisa fantástica que conta a história da tentativa da invasão ao Mossoró do Bando de Lampião, em 1927, e que acabou não acontecendo. Então, o Memorial da Resistência é uma coisa linda, eu faço um convite aos brasileiros para que venham ao Mossoró, para que possam ver realmente que coisa fantástica dentro dessa interiorização. Porque o Brasil tem muita coisa boa para se ver aqui mesmo. E Mossoró é uma dessas belas coisas que você pode visitar, tá bom? Então, Ministro. Tudo bem, Jota. Na minha primeira viagem ao Rio Grande do Norte, ou mesmo ao Ceará, com certeza vou atender o seu convite, porque tenho já informações sobre o Memorial da Resistência, sobre a importância histórica que ele tem e a sua possibilidade de atrair turistas de toda a região. Obrigado. 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 Obrigado.